Fala galera, mochila disponível e antes de começar o vídeo rapidinho eu tenho um desafio muito fera pra vocês Vocês tem que deixar o like e se inscrever no canal antes de eu chegar lá embaixo Eu vou fazer um super salto aqui e eu quero ver se vocês conseguem, beleza? Vamos, 1, 2, 3 e vai! Pula, pula, pula e vai, deixa o like, se inscreve! E aí, você conseguiu? Eu quero saber nos comentários Se inscrevam aí se vocês conseguiram e bora pro vídeo! Caraca, Gato, tu tem certeza que essa foi a melhor ideia que tu teve pra passar as férias? Melhor ideia não, mas até que legal, olha só a vista aqui de cima, é sensacional! Ai meu Deus, tá muito frio aqui em cima, isso sim, a gente tem que ficar usando essas escadas aqui de corda pra chegar lá em cima Caramba! É, eu sei que tá frio, mas vai falar que você não gosta de tomar banho quentinho, ficar na frente da fogueira, muito frio Tá, é, mas olha onde é que é a casa, é tipo no topo do morro, faz sentido nenhum Você tem alguma ideia melhor? Ah, Disney? Disney? É, Disney, Alemanha, Nova York Milionário? Não dá, né meu? Ué, sei lá Tudo bem que nessa casinha aí eu gastei 10 reais só fazendo, tá bom É, realmente, a porta tá até aberta, olha isso, cara Tá aberta, vamos lá que eu te mostro uma coisa Tá, vamos lá, peraí Caramba, peraí, só um pouquinho, nossa senhora é muito grande esse lugar aqui Tô até com medo de cair Caraca, vem cá Vamos Quero te mostrar uma coisinha Meu, essa casa vai cair a qualquer momento Ai, 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 tô até vendo Pode subir, fica tranquilo É, é, vem cá Que bonitinho, tem até, olha aqui uma geladeira Olha Meu livro de receita, tu trouxe pra cá Como tu trouxe esse livro pra cá? É, eu queria te falar uma coisa muito importante O quê? A gente vai ter que descer tudo de novo Ahn, mas a gente acabou de subir Demorou quanto tempo? Demorou umas horas pra gente subir, né? Ah, é um pouquinho Caramba Mas por quê? Pra que descer? Tem alguma ideia? Porque eu quero te mostrar uma coisa, ué Como assim mostrar uma coisa? Eu não vou descer lá pra tu me mostrar qualquer coisa Ah, é uma coisa muito legal Muito legal? Tipo, quanto? 10 milhões de vezes, legal Mais legal do que essa casa Ai, 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 olha Se tu tiver armando alguma pra cima de mim Olha Nossa, fica tranquilo Meu Deus, se for alguma Alguma trollagem, alguma coisa Eu vou ficar muito brava Olha pra mim, olha pra mim O quê? Uhul É o Mazadelta? Mas não é, quero te mostrar Me dá uma, me dá uma Me dá uma pra poder descer também Caraca Eu não tô te vendo, eu não tô te vendo Cadê tu? Tô aqui, ó Aonde? Tô puando aqui, ó Eu quero uma, eu quero uma Mazadelta Certeza? Uhul Cadê tu? Tô aqui, ó Eu não tô te vendo, eu quero uma Mazadelta Me dá uma Mazadelta agora Ah, tá, oi Você quer uma Mazadelta? Quero Só que você tem que prometer que vai fazer uma coisa pra mim O quê? Você promete pular quando eu contar até 3? Tá bom, então eu pulo Eu sou muito corajosa pra essas coisas Você foi entendinho? Sim, sim, sim Certeza? Sim Tá, mas promete que eu vou, que você vai primeiro, né? Tá, eu vou primeiro Não, calma aí, calma aí, a gente vai dar melhor Pra onde que a gente vai? Ela pra trás, não é? Aqui é meio perigoso a gente, a gente bater nas... Onde é que você tá indo? Tá, tá bom, tá bom É pra cá? É pra cá? Uhul Uhul Caramba Aqui, aqui, ó Nossa, olha essa... Aqui Olha que da hora Caraca Como é que a gente dá isso daqui? Tô tentando, mas tá difícil Nossa senhora, que da hora Que legal Ai, calma Desce, eu vou pousar nessa montanha aqui Caramba Ih, consegui Nossa, que da hora Adorei Mas onde é... O que... Onde é que... Onde é que... É aqui, ó, vem comigo Tá, vai Ih Ai Caraca Uou Que... Hã? Olha que legal Olha que eu sei fazer Caramba Uou Cuidado Ei, ei, ei Cuidado Sobe daí Nossa senhora Ai Ih, para Caramba, que legal Uma asa delta Que ideia boa Ai Pronto É isso O jantar romântico Ah Essa rosa é pra mim? Não, bobinha É pra Lula que tá aqui no oceano Ai, que chato Lógico, é pra você, né Ai, adorei Adoro rosas Sim Mas, ô, escuta É, eu sei que a gente tá meio assim No clima meio, é, bonitinho Mas eu quero subir de novo Pra descer de novo dessa delta Ai, que novo Sim, só que dessa vez a gente vai lá pro outro lado E ver o que tem lá Tá bom, vamos lá, né Vamos, 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 vamos Caramba, que da hora Tá, vamos lá Caraca, sério Foi muito legal Eu quero muito fazer de novo Sério, meu Deus Adorei, 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 adorei Ó, vamos por aqui Tô, eu tô indo voltando pra montanha Tô subindo aqui Nossa, que da hora Ai, eu acho que sim também Mas pera Eu acho que se a gente for com escada Vai muito rápido Olha Verdade Aqui, ó Aqui Aqui Olha, já tá mó rápido Aqui, pronto Assim Sério, eu acho que se a gente se jogar pro outro lado Eu acho que tem uma grande chance De a gente sair num lugar muito da hora Sério É verdade A gente nunca explorou o outro lado da ilha, né É, a gente só veio subindo por esse lado E a gente esqueceu do outro lado da ilha Caramba, é verdade Boa ideia Nossa senhora Isso daqui é muito legal Calma Mas eu acho que a gente vai ter que fazer uma coisa diferente Porque realmente vai demorar muito pra chegar lá Eu vou eu Onde é que tu tá? Tá, vai, vamos de azadelta Vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui Vem por aqui Vamos fazer a volta Caraca, olha os azadelta Muito legal Muito, muito Meu Deus Nossa Olha onde é que eu tô passando Caramba, que da hora Tem uma cachoeira aqui Tem uma cachoeira aqui Meu Deus Que da hora, que da hora, que da hora Que legal Caraca Olha isso Isso é a coisa mais legal que eu já fiz na minha vida Meu Deus Eu adorei Eu adorei Eu adorei, eu adorei, eu adorei E tá ficando a noite Meu Deus do céu Não pode ser, não pode ser, não pode ser a noite Acho que é uma nuvem só É nuvem? Ah, eu acho que é uma nuvem mesmo Falei, você é? Ah, que bom O céu tá azul de novo Mas escuta Vamos fazer uma coisa então A gente podia De novo Dar um passeio na praia Porque Eu prefiro praia do que essa neve aqui Porque essa neve dá muito frio Então eu acho melhor a gente subir E fazer uma asa deltada Até lá embaixo Asa deltada É Gostou dessa palavra? Não Como assim? É muito estranha Essa palavra Eu concordo Vai Muito estranha Meu Deus Vai, vai, vai Aqui Boa Tá Agora vamos pra lá Vai Vamos Pra onde a gente tava no jantar E vai Caramba Nossa senhora Pra cá Pra cá Isso daqui é muito legal Caraca Pera Ô Gá O que que é que é ali? Ai Ai meu Deus Nossa Nossa Quase que eu fiz besteira Gá O que que é aquilo? Quadrado De areia normal Não Tem 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 uma Tem uma Tem uma porta Não abre Não pode abrir essa porta Que estranho Ué, mas Ninguém colocaria uma porta dessas Assim do nada Será que a gente ia abrir essa porta E tinha parado no muro dos alienígenas Malucos aquáticos da praia? Ai Sei não, viu Mas olha Muito esquisito É uma porta muito bonita E muito cara Muito de diamante Meu Deus do céu Mas escuta É Eu acho que aquele projeto de casa que tu fez Não ficou tão bom assim Ele não parece nada bonito Daqui de baixo Não dá nem pra ver? Tipo Nada bonito Eu consigo ver Tá ali, olha Ai caramba Você só sabe reclamar Não, é que ficou muito estranho Parece que Tá equilibrada só de um lado Devia ter feito no meio Muito estranho Muito Quem tá falando igual eu? Não foi eu que fiz Tá falando igual eu? Muito Não foi eu que fiz Não? Quem foi? Foi um engenheiro com problema de visão Ah, tá Entendi agora Mas olha Escuta Eu acho que a gente deveria Ver o que que tem nessa porta Porque tu abriu Mas a gente não entrou Pode ser que aconteça alguma coisa Ou não também Não aconteceu nada Peraí 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 Calma aí Já vem Gá? 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 Tu tá aí dentro? Ele sumiu Ai meu Deus do céu Não Não, eu vou ter que ir atrás dele Eu vou ter que ir atrás dele Eu não posso deixar ele sozinho Ele me trouxe até aqui E eu vou junto Oh, dois E vai, 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 vai Gá? Onde é que a gente tá? Eu sou no Havaí Hã? Havaí? Bem-vinda, menina Você está no paraíso Seja bem-vindo Salva a Havaí O paraíso de todos Caraca, como assim a Havaí? Nossa A porta do nada Meu Deus do céu Vocês acabaram de ganhar férias grátis aqui por uma semana A porta aqui tem a ver Hã? Porta? O que você está falando? Ai Ai, então tá bom, né? Vamos lá, vamos fazer o quê? Meu Deus do céu Vamos, vem Prontinho, ó Caraca Tchau, obrigada, viu? Tchau, aproveita, hein? Meu Deus do céu Olha esse mar que azul que é Muito mais azul do que os outros Que lindo Caramba Eu acho que a gente vai ter as melhores férias do universo agora Ainda bem que a gente se livrou dos montes estranhos de neve Caraca, adorei Eu acho que a gente vai ter as melhores férias do universo agora Eu acho que a gente vai ter as melhores férias do universo agora